Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um trançadinho em fita. Dessa vez vamos fazer um trançado gravatinha. Eu vou usar essa fita rosa, essa outra aqui para colocar no fundo, uma tesoura, agulha de bordar, um isqueiro para queimar a pontinha e a minha toalhinha que já está desfiada. Aqui eu desfiei. Eu contei aqui de baixo para cima, eu deixei aqui ó, 2, 4, 6 e desfiei 4. Aí pulei aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10 e desfiei mais 4, ok? Esse trançadinho aqui é bem facinho. Olha só, e a fita você vai medir aqui ó, a largura da sua toalha nove vezes, para fazer o trabalho. Essa duas vezes, para nós colocar aqui no final, tá? Então, bora lá. Ó, eu vou colocar a minha fita para ela não escapar, eu já vou fazer isso aqui ó, olha. Então, pessoal, nós vamos entrar aqui no segundo passante, aqui no cantinho ó. Demora um pouquinho, porque a fita é bem grande, mas tem que usar esse tamanho, ok? Agora aqui, nós vamos, para prender a nossa ponta, nós vamos pegar três fios aqui ó. Olha só, aí ela fica presinha aqui ó. Agora, vamos subir para o primeiro, vamos pegar aqui ó, os três, primeiro aqui ó. Sempre da direita para a esquerda e puxa. Olha. Agora, nós vamos, ó, passar a fita aqui ó, por baixo dessa trabalhada aqui ó. Olha, pessoal, como que fica. Para nós dar o formato da nossa gravatinha. Então, agora, vamos pegar os três fios próximos e vamos descer. Ó, formando aqui a nossa gravatinha. Ou seja, o nó da gravatinha. Vamos pegar aqui ó, descer para o segundo. Vamos pegar os três primeiros fios. Ó. Vamos fazer o mesmo que fez em cima. Vamos agora, passar aqui por baixo da fita já trabalhada. O mesmo trabalho que nós faz em cima, no primeiro passante, nós vamos fazer no segundo passante. Ó, vamos trabalhar os três próximos fios aqui e vamos subir para o primeiro passante. Ficando assim. De novo, vamos para o primeiro passante. Vamos pegar os três fiozinhos aqui. Viu, pessoal, como é facinho. Passa, agora, por baixo da fita trabalhada. Joga a fita pra cima. E vamos pegar os três próximos aqui e descer. Olha que lindinho, pessoal, que vai ficando. Ok. Vamos pegar as minhas. Amém. 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 Vou fazer o meu até o final e já volto com vocês. Terminei de fazer aqui, ó, todo o meu trabalho. Olha só, pessoal, que lindo que ficou. Daí, eu já adiantei e passei essa primeira parte dessa fita aqui, ó. Eu tinha medido duas vezes a largura, né? Passei aqui a primeira, aqui no passante. Ó, virei aqui e vou terminar aqui de passar. Ficou lindo e é facinho de fazer, gente, esse trabalhinho aqui. Muito fácil. A fita aqui que vai passar, ó, você vai passar por cima de um, por baixo do outro, ó, tá vendo? Já trabalhado aqui, ó, até o final. Sempre assim, por cima de um, por baixo de um, por cima do outro. Gente, deixe aí nos comentários de onde que você tá vendo esse vídeo. Qual a cidade, qual o estado, tá, pessoal? Para no próximo vídeo eu mandar um abraço aí pra vocês, tá? Olha só que gracinha, gente. Ó. É muito facinho de fazer. Puxar aqui a fita. Nossa, eu joguei a agulha longe. Dá uma ajustadinha nela aqui, pra ela não ficar enrugando. Aqui depois a gente passa uma costurinha aqui, ó, na máquina. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Aqui nós vamos cortar. Sempre que eu vou medir a fita, eu sempre vou medir o tanto que eu falo pra vocês e um pouco mais. Por exemplo, essa aqui duas vezes a largura, mas um pouquinho mais pra ficar sempre sobrando, tá, pessoal? Ó, agora eu queimo aqui só pra ela grudar aqui no tecido. Tá vendo? E depois aqui é só passar a costurinha. Lindo, né, gente? Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, comente, compartilhe com os amigos. Deixa o joinha no canal. Se inscreve quem tá chegando agora, pra nos ajudar aqui no canal, tá, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.